que vem me perguntando aí sobre hérnia de disco, sobre dores na coluna, sobre hérnia de disco situado ali na lombar e também na cervical, tá? Embora eu fale muito sobre pessoas que têm só hérnia de disco na lombar, mas pessoal, saiba que tendo hérnia de disco na lombar e na cervical, o tratamento, obviamente, em lugares diferentes, porém, você tem que articular a coluna como um todo e aí com a minha assessoria, com a minha ajuda, você vai poder, tá? Ah, deu um problema no pescoço, então faz essas aulas e faz essa aqui também, para tudo para solucionar a, e dar solução, né? Para suas dores, para sua cura da hérnia de disco. Eu sou Mário Black, personal trainer e quiropata e hoje estou aqui justamente para tirar dúvida de vocês, então pessoal, gostaria muito que você deixasse aquele like, que ajuda muito nas lives, deixe aqui sua dúvida, tá? Dúvidas vocês que estão aí sempre me perguntando se realmente a ldisco tem cura e tem cura sim, não é através de remédios, não são aí principalmente cirurgias que vocês têm que fazer para melhorar, tá? Eu já venho aí, eu tenho minha metodologia que é o começando do zero, que tira pessoas da situação de ldisco, é daquelas situações brabas mesmo, né? Pessoas que vêm aí com muitos anos de dores, alguns com alguns meses, alguns com alguns dias com as dores e não sabem como solucionar. Então, o começando do zero, que é minha metodologia, ele vai curar a sua ldisco e não é curar porque eu estou dizendo que sua ld está curada, não. É o diagnóstico de um neuro, tá? Os alunos que fazem o programa Começando do Zero, que fazem conforme minhas orientações, curam sua ldisco e recebem um laudo médico dizendo que você não precisa de cirurgia, você não precisa de mais nada porque sua coluna já está curada. Esse é o depoimento da galera que fazem o programa Começando do Zero. Então, seja você mais um a curar a sua ldisco sem remédio, sem cirurgia, sem querer fazer algum milagre por aí, tá, pessoal? Dança da chuva, batendo tambor aí, não tem jeito a não ser fazer um trabalho específico para tirar você disso e, sei lá, né? Deixar ali feito concreto sua lombar ou sua cervical e você não ter mais problemas com a ENL Disco. Tá? O Começando do Zero, que são 30 aulas para quem tem ENL Disco, 30 aulas. Poxa, professor, e o remédio que o médico que me passou? Eu vou continuar tomando? Sim, você vai continuar tomando remédio até ele melhorar porque é uma orientação médica que você tem o remédio, vai fazer o Começando do Zero, que são aulas específicas, tá, né? Para chegar ao ser dessa situação, tirar a inflamação primeiro para depois você fortalecer. Então, assim, o Começando do Zero, volta a repetir, são 30 aulas onde as 10 primeiras são só trabalho de mobilidade, trabalho de descompressão para tirar a inflamação, tirar a dor e, a partir daí, você começar os fortalecimentos. E outra, não é fortalecimento direto na lombar não, tá, gente? Muitos acham que, por exemplo, eu tenho o ENL Disco na lombar, eu tenho que fortalecer logo de cara a lombar e não é bem por aí. A lombar é o segundo estágio aí de fortalecimento. Sabe por quê? Porque quem tem que ser fortalecido os primeiros aí são o quê? Coxas e glúteos. E acabou. Depois que vem o fortalecimento da lombar. E por que isso? Porque, simplesmente, se você tem dores, L de disco no quadrante lombar, né, L4, L5, S1, já no sacro ali, né, são as últimas décadas, você vai sofrer com elas por falta de fortalecimento em coxas e glúteos. Cada passo que você dá na sua casa ou onde você estiver, simplesmente você está mandando um impacto para a sua coluna. E quem tem que absorver isso não é 100% a coluna, não, tá? Os discos estão ali com o amortecedor, porém, ele só tem que ser ativado, né, durante a nossa vida inteira, se membros inferiores estiverem fracos. Ou seja, quando você tem a hérnia de disco, qual a primeira coisa que você ouve falar por aí? E é por isso que você não melhora nunca? Fortaleça a lombar. Faça a prancha, faça isso, faça aquilo. Não é bem assim, pessoal. Você tem que fortalecer membros inferiores primeiro. É por isso que no programa Começamos Zero, as 10 primeiras aulas você tem descompressão, né, que é para tirar não só a inflamação, mas relaxar os grupos musculares que o nervo ciático deixa inflamado, que deixa com dores, que deixa com formigamento, com dormências, para depois você começar a fortalecer. E mesmo assim, você sente dores, na maioria dos casos, em uma perna e não nas duas. Então, por que você vai fazer fortalecimento já nas duas pernas de uma vez, pessoal? Então, são coisas que só quem tem hérnia de disco sabe o que eu estou dizendo, tá? Se você... Temos que aprender, pessoal. Veja só, quando você tem uma hérnia de disco, você tem que mudar o chip. Por mais que você vá para a academia ou vá ouvir um profissional da área e onde ele vai falar, olha, você vai ter que... Você tem hérnia de disco na lombar, está com uma perna, a perna esquerda está formigando, dolorida aí, formigando, dá 10 pulinhos bem altos com a perna esquerda. Aí você vai ter que parar para pensar. Será que eu posso? Ah, mas o cara está falando que eu tenho que dar 10 pulinhos com muito impacto e com muita força. Você vai fazer? Poxa, mas quem estudou é ele. Se o professor lá está dizendo que eu tenho que dar 15 pulos com a perna esquerda, para melhorar, eu vou pular. Gente, para um pouquinho para pensar. E são esses absurdos que a gente ouve durante ao longo do tratamento, né? De fortalecimento que as pessoas pedem. Então, assim, se você está com hérnia de disco na lombar, está com a perna esquerda dolorida, uma pessoa pede para você fortalecer as duas pernas ao mesmo tempo. Opa, já tem alguma coisa de errado por aí. Você não pode fortalecer as duas ao mesmo tempo. Você tem que começar a fortalecer uma e a outra individualmente. Não é que eu vou fazer só para a perna esquerda que está dolorida, não. Ou para a perna direita por estar sem dor. Não. Você tem que fortalecer. Fazer movimentos com uma perna para depois a outra. Eu vou ficar de pé para dar um exemplo nos braços e que serve para a perna também. Vamos lá. Se eu tenho um bíceps maior que o outro, e pior que eu tenho mesmo, tá pessoal? Estou usando exemplo, mas eu tenho esse direito aqui, ele tem uns dois centímetros maior do que esse daqui. Putinha, né? Faz tempo que eu não dou uma medida de novo. Mas o que acontece? Se eu vou fazer na academia rosca direta, né? Pego a barra lá e vou fazer lá com os dois pesos. Ou seja, exercício simultâneo. Rosca direta. Se eu estou fazendo com uma barra aqui, ou com uns dois, um pezinho em cada braço. E fazendo ao mesmo tempo, quando eu vou fazer a força, braço, ombro, tronco. Ou seja, eu vou favorecer sempre ao bíceps mais forte. Eu nunca, nunca, jamais eu vou igualar o esquerdo com o direito. Por quê? Porque quem fez mais força foi o mais forte. Então, quando se tem uma N de disco na lombar, e se ninguém nunca falou para você, eu estou falando aqui agora, ao longo dos 30 anos de profissão que eu vejo cada cagada, que eu vejo que profissionais falam, fazem. Não estou falando mal de profissionais, mas profissionais que dizem que sabem tratar de coluna e não sabem, na verdade, que quem só é prejudicado são vocês que têm N de disco. Então, vamos lá. Se você está fazendo aqui, está favorecendo o mais forte, o que você tem que fazer? Deixar de fazer esse exercício? Não. Eu vou pegar um peso, vou pegar outro peso. Um, um, dois, dois. Eu estou trabalhando o bíceps do mesmo jeito e estou exercendo uma força só nele. E não dividindo a carga, o equilíbrio aqui e favorecendo o mais forte. O mais forte está fazendo 80, 90% da força que está fazendo nos bíceps. Ou seja, quando você tem N de disco, se você tem, se você tem formigamento, enfraquecimento na perna, perdeu massa magra na perna, está com ele formigando, está com o dedo ciático inflamado, simplesmente você vai fazer o quê? Fez uma descompressão, fortaleceu e aí no fortalecimento você faz um exercício que simplesmente vai favorecer, vai fazer as duas pernas ao mesmo tempo. Você não vai fortalecer a perna mais fraca, não vai tirar a dor da perna mais fraca. Então, as dez primeiras aulas do programa Começando do Zero, para vocês que já entraram, pessoal, é por isso que vocês fazem movimentos com uma perna primeiro, para depois a outra perna. Poxa, mas o que esse cara já não faz logo as duas de uma vez? O que ele tem que fazer? Uma perna primeiro, para depois a outra e depois as duas ao mesmo tempo. Justamente para igualar as duas pernas. Quando você sai de uma crise do dedo ciático, a dor foi embora, certo? Vocês que estão começando do zero e fizeram as dez primeiras aulas, aí vocês sabem. Pessoal, professor, fiz a primeira aula, a dor foi embora. Professor, fiz a quarta aula, a dor já foi embora 100%. Posso começar um fortalecimento? Não. Por quê? Você fez aí a descompressão, a dor foi embora. Só que a perna fica fraca. E aí a gente fica o quê? Mancando. Ah, mas eu não tenho dor. Por que eu estou mancando? Primeiro, porque primeiro, o dedo ciático quando inflamou e atacou essa perna, deixou fraca, sem resistência física, sem massa magra, ou seja, você pode dar uma olhada e sua perna está mais fina que a outra, e aí automaticamente seus tendões e articulações enfraqueceram. Então é por isso que você anda ainda assim. E aí o que você tem que fazer? Porque no começando do zero, principalmente no fortalecimento, o que você vai fazer? Deitar com a barriga para cima e sobe o bumbum, levantamento da pélvice, levantamento do quadril. Levantou, aí simplesmente o que eu peço para você fazer? Estica uma perna. E a outra não. Por que eu peço isso? Para que você comece a ganhar força, falar para a perna esquerda. Opa, estou aqui, e se você fizer com as duas pernas, simplesmente você vai favorecer sempre mais forte. Pessoal, eu estou vendo que a galera está perguntando, hoje principalmente aqui, sobre o começando do zero. O começando do zero, que são essas 30 aulas, vou falar logo no início da live, já para continuar com a tira das dúvidas, o começando do zero são 30 aulas específicas para quem tem energia de disco, seja você na crise master, que está lá agonizando em uma cama, ou aquela pessoa que já está mancando, já está sem força, não consegue ficar muito tempo sentado, deitado, não consegue nem andar aqui em casa. É para você, porque você vai começar literalmente do zero. E são 30 aulas, onde as 10 primeiras são só descompressão através de mobilidade, para que você desinflame, para depois você pensar em, é todo um processo. E aí, lá na plataforma da Edu está por R$358,90. Porém, nesse link que eu deixei aqui, você adquire por apenas R$100,00, não vai pagar absolutamente mais nada, e eu ainda vou te dar uma assessoria, um acompanhamento em um grupo no WhatsApp. Para quê? Professor, eu fiz a aula do número 1, a dor foi embora, mas o formigamento da minha panturrilha continua. O que eu vou fazer? Ele mandou para mim. Lógico, óbvio. E aí eu vou mandar para ele, ou seja, ele mandou para mim. Então, eu vou mandar para ele, olha, Joãozinho, então faça, continue fazendo o que eu te orientei, mas você vai fazer com isso aqui. Aí joga um outro vídeo para ele que não está na programação. Isso é uma assessoria. E aí, professor, eu simplesmente, a dor continua quando eu vou trabalhar. Fico muito tempo sentado, muito tempo em pé. O que eu faço? Tem alguma coisa para eu fazer? Tem. Eu vou jogar um vídeo para você, para você fazer durante o momento que você está sentindo a dor. Ou seja, solucionar a dor na hora que ela acontece. É para isso que tem uma assessoria comigo. E se vocês estão no grupo da assessoria e não estão me perguntando, vou puxar o de vocês lá daqui a pouco, tá? Por quê? Porque isso vai fazer acelerar o processo de recuperação de vocês. Por que você não recupera da sua coluna, da sua N de disco? Além de não ter uma sequência de aulas específicas, né? Não adianta você fazer uma descompressão aqui já fortalecendo o outro vídeo. Não, tem que ter paciência, porque a N de disco é fácil curar. Vocês que estão começando do zero, vocês que acabaram começando do zero e que me mandam áudio, muitos aí chorando de alegria, de contentamento, né? Porque o neuro liberou você até de uma cirurgia que já estava marcada. Por que você fez isso? Porque você teve paciência e seguiu a risca. Professor, eu estou na décima quarta aula e ainda continuo com dor. Vem cá, o que você anda fazendo? Ah, eu estou fazendo musculação. Então, o que o teorinho tem lá atrás? Resumindo, você quer fazer sua musculação? Tem a N de disco, né? Mas está sentindo dor, está fazendo musculação, mas quer fazer o começando do zero. Qual? Posso, professor, fazer musculação ao mesmo tempo? Não. Por quê? Porque você está fazendo o trabalho de descompressão e na academia você está voltando tudo novamente. Ah, então eu não quero fazer não, professor, porque eu não tenho... Não posso parar com a academia. Olha, como eu já estou bonitão, estou fortão e se eu parar a academia murcha tudo. Então você vai ficar saudável, aparentemente, só que de uma cama com dores. Porque não combina ao mesmo tempo você fazer um programa começando do zero e ao mesmo tempo uma atividade física que é para um vai contra o outro. Então você vai estar se ajudando e se prejudicando. Então, você tem que fazer musculação? Tem, deve, quero que você faça. Mas depois que você solucionar o problema da sua N de disco. A sua N de disco está gritando, pedindo por misericórdia para você ter paciência, deixar de jogar o seu futebol por enquanto, deixa sua corrida por enquanto, deixa a academia por enquanto e trata a sua N. Para depois você pensar nisso. A maioria do pessoal que está começando do zero, o que ele quer? Melhorar para ir para a musculação, para ir para a corrida, para ir para jogar futebol. Estão conseguindo fazer isso. Por quê? Porque tiveram paciência. Começando do zero, pessoal, está há três anos e meio. Temos mais de 3.900 pessoas. Está chegando a 4.000 pessoas já sendo beneficiadas por essas aulas. E detalhe, é algo, eu ia falar super engraçado, mas não é engraçado, não gente, é deprimente. Por quê? Porque a maioria das pessoas, primeiro, que quem entra começando do zero, são aquelas pessoas que já fizeram de tudo e nada solucionou. Já tomaram todo tipo de remédio, já fizeram cirurgias, não adiantou, já tomou infiltrações e nada adiantou. Já está fazendo fortalecimento, já está fazendo pilastro, está fazendo fisioterapia, está fazendo isso, fazendo aquilo e nada melhora. Faz o começando do zero, a dor vai embora. Por quê? Porque primeiro eu oriento você largar tudo. A fisioterapia não, tá gente? Você está fazendo fisioterapia, perdão. Se o ortopedista passou uma fisioterapia, você tem que fazer um processo. Ah, não precisa, vai fortalecer. Alguns ortopedistas pedem para você já ir fortalecer. Mas o fortalecer dele é um jeito de falar, vai fortalecer. Porque eles não entendem, não é da área deles. Então você tem que cair no educador físico, onde ele saiba trabalhar com quem tem NG disco. Uma especialização à parte. Todo educador físico, todo professor de educação física sai da faculdade e ele não sabe tratar NG disco. Ele não sabe passar treino de musculação, sabia? Se eu saio da universidade hoje, eu entro na academia e eu falo, caramba, o que é aquilo? Porque eu não aprendo a dar aula de musculação. Eu aprendo uma teoria onde na prática eu vou vivenciar aquilo. Eu trabalho há 30 anos com musculação, pilates, etc e tal. Eu sou educador físico e quiropata. Além de quiropata, porque eu me especializei mais, fui mais para a área da quiropraxia. Mas eu tenho mais de 20 técnicas diferentes. Shiatsu, Reiki, acupuntura. Não exerço acupuntura. Acupuntura é uma coisa muito interessante, mas eu não... É porque tem que estudar muito e eu ia dispersar minha atenção para o que eu mais gosto de trabalhar. Que é com coluna e fortalecimento, tirar inflamações. Então assim, resumindo. Começando do zero, são aulas específicas para quem tem NG disco. Mas que saiba que tem que melhorar primeiro a coluna vertebral, seus discos, para depois você voltar a ter vida normal. Você vai ter vida normal, só vai ser curado pela NG disco, porém você tem que ter muita atenção. NG disco, eu não vou falar que é uma doença. Não é uma doença. A NG disco, como eu posso dizer, é uma patologia, mas não quero usar isso. Eu quero falar uma palavra profunda para que vocês que tem NG disco se assustem de verdade. Para que vocês se assustem. Eu não quero passar a mãozinha aqui em quem tem NG disco, não. Quem tem NG disco está tendo... Não é um problema, mas você vai sofrer com ela para o resto da sua vida se você quiser. Se você quiser. Eu vou dar um exemplo para quem me segue aqui no canal, sabe que eu tenho duas NG disco. L4 e L5 após um acidente em uma academia, que eu fui salvar a vida de um aluno e acabei me estrepando. Agonizando uma cama. Isso há 13 anos atrás. Hoje, graças a Deus, há 13 anos, graças a Deus eu não sinto mais nada. Porém, eu poderia ter uma recaída de ficar de cama de novo? Sim. Você pode? Você que já melhorou. Pode? Pode. Pode. Se você ignorar as suas NG disco. De disco, tá? Então eu tenho L4 e L5. Tá aqui, graças a Deus, como eu falei para vocês, há 13 anos e pouco, não sinto mais dores nenhuma. Por quê? Não é porque eu fortaleci lá atrás e foi o suficiente para não sentir mais dores hoje. Não. Eu fortaleci lá atrás, como vocês estão aí no programa Começando Zero, fazem tudo certinho, fortalece e continua tendo consciência. Que consciência é essa? Que você não vai entrar numa barra para fazer um agachamento. Que você não vai querer fazer uma atividade física com um atleta. Você pode ser atleta? Pode. Deve. Pode jogar futebol. Pode fazer musculação. Mas se tem NG disco, tem coisas que vocês não podem fazer jamais, nunca, em hipótese alguma, senão você vai ficar de cama, senão você vai ficar de cadeira de rodas, senão você vai ficar agonizando em uma cama para o resto da sua vida. Se você que tem NG disco e está ouvindo isso, ah, eu não quero ouvir isso não, ouça, tá? Para para ouvir. Você tem que ouvir coisas boas e coisas ruins, tá? O que não pode deixar, você não pode deixar de fazer, é prestar atenção na sua zena de disco para o resto da sua vida. Eu tenho duas zenas de disco, pessoal, há 13, 14 anos, eu não sinto mais dores, graças a Deus. Porém, eu tenho medo de voltar a sentir dores. Que medo é esse? Só se eu for louco mesmo, me enfiar embaixo no agachamento para fazer. Se eu, não falando mal de crossfit, mas eu vou lá fazer crossfit agora. Poxa, agora a dor parou, eu fortaleço minha lombar, eu vou fazer crossfit. Eu não vou fazer crossfit. Ah, mas o professor lá adapta. Porque você vai, tudo que é de peso que você levanta e vai, esquece. Você vai se lesionar. Então, não adianta, eu tenho vários amigos que são professores de coach, de crossfit normal. Mas, eu falo, não dá para fazer o crossfit, para quem entende isso. Não dá para fazer zumba. Poxa, professor, mas zumba não é aquela dança. Zumba, você só mexe com o quadril, para lá e para cá, para lá e para cá, coisa que você não está bom para fazer isso. Então, ah, professor, mas eu sempre quando eu faço zumba, a dor vai embora. Na hora, né? E depois? É, depois eu fico uns dois, três dias mancando. Você vai querer melhorar sua coluna e prejudicar depois? Você vai querer melhorar sua coluna e ir para uma academia? Ah, hoje eu vou fazer agachamento. Então, mais uma, pessoal. Eu estou lembrando agora. Eu estou lembrando agora. Na quinta-feira passada, eu, Mário Black, personal trainer, quiropata, cuida de pessoas que têm energia de disco, treino duas energias de disco, treino tudo perfeitamente, como eu falei para vocês daqui agora, né? Quinta-feira. Vamos lá. Quinta-feira eu fui para a academia. Fui treinar. Só que eu estava com uma preguiça tão grande de treinagem, mas tão grande. Eu fui fazer uma caminhada de manhã e falei, gente, eu vou ter que treinar, mas não estava querendo treinar. E aí, o que eu fiz? Fui para a academia. Tem um exercício que quem tem energia de disco não pode fazer. Não pode fazer hipótese alguma. Que eu vou demonstrar para vocês aqui agora. Lógico que eu não vou pegar muito peso. Espera aí, né? Ó. É um treino de ônus, tá? Imagina que eu consigo fazer isso aqui, ó. Com 25 quilos, 30 quilos em cada braço. Eu pensei comigo, né? Poxa, faz anos que eu não faço isso. O que eu faço? Treino adaptado. Sento no banquinho. Vou lá e desenvolvimento. Era dia de treino de ônus. Eu estou sentado aqui fazendo. Só que nesse dia, na quinta-feira passada, eu estava com preguiça de treinar. Sentado. Por quê? Porque eu queria pegar mais peso, né? Eu falei, sabe, uma coisa é pegar leve. Peguei o pesinho, acho que foram uns oito, nove quilos em cada braço. Fiz esse aqui, ó. Fiz meu treino todinho ali. No outro dia, eu não senti dores, porém, levantei no outro dia, tipo, caramba, acho que meu colchão está dando problema. Fui colocar problema no meu colchão. Caramba, o colchão está dando problema. Eu falei, caramba, não era dor, mas era um incômodo, tipo, caramba. Aí passou-se, aí meio-dia, eu falei, caramba, esse incômodo ainda continua. Tem que alanzar de novo. E aí, quando foi no meio da tarde, que eu lembrei, falei, ah, caramba, sabe qual que é esse desconforto? É porque o bonitão aqui, estava com preguiça de fazer desenvolvimento sentado. Fui fazer em pé, mais leve. Ou seja, pessoal, o que eu fiz aí? Eu simplesmente não adaptei meu treino. Lembra que eu falei que há treze anos eu não senti dores? Eu não senti dores semana passada também. Mas eu senti um pequeno, não era desconforto, era frágil minha coluna. Sabe quando você dorme muito? E eu falei, caramba, minha coluna hoje está, caramba, parece que eu dormi muito, mas não. E aí eu lembrei no final da tarde que foi o desenvolvimento do dia anterior que eu fiz em pé. Ou seja, é um treino adaptado que eu tenho que fazer. Só que, devido a preguiça, eu fui lá e fiz. Você pode fazer isso, Mario Black? Não, você fez por quê? Então, toma-lhe besta. Então, assim, não adianta, pessoal. É aquele tal negócio, se você tem... Se você tem restrição... Restrição não, você tem alergia à lactose. Se você tomar lactose, vai passar mal, você vai para o hospital. Ah, eu vou tomar só um pouquinho de leite. Bate. É a mesma coisa para quem tem alergidisco. Ah, mas eu sinto essas dores há muitos anos. Tá, mas há muitos anos você não quer tomar consciência de que você está com um problema na lombar e que você não pode fazer determinados movimentos. É isso. Quem tem alergia à lactose vai conviver com isso para o resto da vida. Basta você escolher com dor ou sem dor. Tá? Então, ou começando do zero vai deixar você sem dor e fortalecido. Você só vai voltar a sentir dor se você fizer coisas erradas. Tem gente que faz o programa Começando Zero. Professor, muito obrigado, eu zerei. Até meu neuro falou que não vou nem precisar fazer cirurgia, que estou zerado de dor, professor. Estou muito forte. Já faz meses que eu parei com Começando Zero e não sinto mais dores. E depois, coisa de um ano. Acontece, né? Coisa de um ano depois, professor. Eu estou sentindo um pouquinho de dor na minha lombar. Durante um ano, ele realmente fez tudo do jeitinho, né? Teve vida normal, foi jogar seu futebol, foi treinar. Mas ele falou, professor, sabe o que eu fiz? Eu fiz isso, isso e aquilo. Então, você pode demorar 10 anos, 20, 30 anos. Se você fizer errado, você vai ficar de cama. Pode ficar de cama. Pode voltar a mancar. Ou seja, a Eme disse que ela tem cura. Só que você tem que aprender o que você pode e o que você não pode fazer. Tá? Você que tem restrição lactose, você sabe que se tomar lactose, você vai passar mal. Se você é celíaco, se você tem restrição a um determinado... Se você tomar, você morre. Se você... Ou seja, hernia de disco é a mesma coisa. Então, aprendam, pessoal. Tira a hernia de disco aí da frente de vocês, mas aprendam a conviver com isso. Certo? Então, vamos que vamos. Gente, falei muito, né? Deixa aqui as dúvidas de vocês. Vou estar tirando agora. A Mônica Cunha, boa noite. Abadia, boa noite a todos. Tenho problema sério com hernia de disco e nervo ciático. Sou alérgica, analgésico e anti-inflamatórios. Tem muitos que são assim também e muitos simplesmente falam... Professor, ainda bem que eu te encontrei. Porque justamente o Começando do Zero é um tratamento para quem tem hernia de disco e não quer depender de remédios e tampouco fazer uma cirurgia lá na frente. No seu caso, você tem mais do que nunca fazer o trabalho de mobilidade. Essas dez primeiras aulas que eu estou falando para vocês aí, que tem no programa Começando do Zero, é um trabalho de mobilidade, quer dizer que você vai fazer movimentos anatômicos para a direção certa. Vou usar esse termo para a direção certa. Ué, mas a gente faz para a direção errada? A gente faz quando você sente uma dor porque você fez uma hiperextensão da coluna. O trabalho de mobilidade são só movimentos que o seu corpo é biomecânica. Ele vai fazer esse movimento para relaxar seu nervo, relaxar articulações, tirar a dor, tirar a inflamação. Quando você faz um fortalecimento, aí você já está agredindo aquela região. Você já está indo de contra a sua anatomia. Você já está querendo fortalecer algo. Mas no momento você não pode. O analgésico, o anti-inflamatório, ele vai fazer isso superficialmente, né? Mas você tem que fazer o trabalho de mobilidade. E você pode fazer o programa Começando do Zero, que você vai sentir alívio rápido e melhor ainda. Não vai precisar, até mesmo porque não pode, tomar esses remédios aí, né? Então vou fazer questão aí de te ajudar. Seja minha aluna, programa Começando do Zero, que está por R$100,00 com vagas limitadas. Vocês que entraram hoje estão vendo que já estão entrando no grupo que já está quase no finalzinho dos grupos da assessoria, né? Então entra lá, vagas limitadas. Entra aqui embaixo, você vai cair em um grupo. Faz o PIX de R$100,00 no número do meu celular que está lá. Qualquer coisa depois dessa live eu passo também. E me envia o comprovante para que eu possa cadastrar você. Enviar um link no seu WhatsApp pessoal e colocar você em um grupo da assessoria. O Começando do Zero não precisa de acessório nenhum, gente. É com o peso do corpo, trabalho de mobilidade, até mesmo porque quem tem ano de início não pode fazer agora com o peso. Então é isso. Não precisa de peso nenhum, pessoal. Corre, deixei o link aqui embaixo. E depois dessa live já envio as aulas para vocês. na sequência que vocês vão me enviando o comprovante. Já deixa aquele like também que ajuda muito nessa live, pessoal. E vamos que vamos. João Vitor, mestre, a minha hélia sendo toráxica no meio das costas. Tem alguma diferença no tratamento? Não sinto nada. Gente, eu vou ter que tomar água. Eu falo muito, né? E aí, ó, quero até espirrar. Calma aí. Obrigado, gente. Vamos lá. Eu vou lá que eu tenho que tomar água primeiro para responder a sua pergunta, né? E aí, deixa eu ver. E vamos lá, pessoal. É, tem algum tratamento? Não sinto nada de dor na parte inferior, só na entrada das costas. Então, programa Começando do Zero, você articula a coluna como um todo. O que você necessita, além de articular, além de fazer esses movimentos que você já está fazendo desde o Começando do Zero? Você pode procurar um quiropata, tá? Aliás, o Começando do Zero, ele tem técnicas da quiropraxia e tem a técnica de pilates, o fortalecimento em geral. É tanto que quando as pessoas fazem, eu começando o Zero Professor, eu fiz um movimento, aquele que leva a perna para o lado e deu um clack na minha coluna, na minha perna, e nossa, a dor foi embora rápido. Porque é mais do que normal. Eu sou quiropata, então são movimentos naturais, uma quiropraxia natural que você faz em você mesmo. Quando é no meio das costas, lá para o décimo segundo, décimo quarto vídeo, você vai sentir mais essa melhora nessa região. Se você quiser acelerar o processo, aí você pode procurar um quiropata na cidade que você tiver para que ele manipule sua coluna e aí você vai ficar sem mais dores ainda. Mas se você fizer o programa Começando do Zero, você vai relaxar. Eu vou gravar mais vídeos esses dias sobre como instalar lá no meio das costas de uma forma natural, colocando uma toalha ali, deita aí e você vai sentir alívio. A única coisa que está acontecendo aí é que algumas vértebras estão fora ali. E aí isso vai incomodando. O Começando do Zero, ele vai encaixando cada um desses aí no decorrer das aulas. Porém, como você já está sentindo isso há um tempo, até chegar lá, é bom porque você vai relaxar parte por parte do corpo para melhorar isso aí. Mas qualquer coisa, manda mensagem lá que a gente vai se falando. Nunca consigo achar nada específico para a toráxica, sempre para a lombar. Por que você não consegue muito para a toráxica? Porque para a toráxica, gente, são alongamentos básicos dos básicos e você tem que investir mais, quando falo em toráxica, cervical, você tem que ir, é mais relaxamento do que outra coisa. Pois, professor, estou com uma dor no pescoço, tenho um N-disco no pescoço, que está irradiando por ali, é mais relaxamento nos trapézios. Além de você articular a coluna, é por isso você não encontra nada sobre cervical. Hoje mesmo, a aluna falou, poxa, professor, eu queria fazer tanto começando do zero, mas é só para a lombar, né? Eu falei, não, é para cervical também. E aí eu fiquei bem lembrado, fiquei de passar alguns vídeos para ela. Manda mensagem, João Vitor, no meu particular, para eu te mandar uns vídeos de alongamento para essa região aí. Vou dar um jeito aí de adiantar esses vídeos para você também. Tá bom? E vamos que vamos. Tiana Medeiros, boa noite, professor. Boa noite. Jovita, boa noite. Posso alongar com dor? Depende do alongamento. Profissionais da área da saúde falam, quem tem nervo ciático, inflamado, não pode alongar, tal. Poder pode, mas por que nós generalizamos? Não pode alongar e acabou. Porque tem movimentos específicos para esses grupos musculares que estão inflamados aí, tá? Se você puxar bruscamente, você pode te machucar. Então, por isso que o Começando do Zero, essas dez primeiras aulas, são aulas de movimento, de trabalho de mobilidades específicas para grupos musculares, coluna inflamada e tudo mais. Você tem que passar por esse processo. Gilson Rodrigues, boa noite, professor. tem quase um ano que sinto dores, começam fazendo o programa do zero, está melhorando bastante. Os banhos quentes estão melhorando muito. Grande Gilson Rodrigues está aí falando que o Começando do Zero está ajudando muito. E por que está ajudando, né? Porque muitas vezes a gente fala, tomei todo tipo de remédio, fiz um fortalecimento. Eu conheço, tenho alunos que fez fortalecimento desde o primeiro dia que falaram que foi diagnosticado com hernia de disco e faz fortalecimento e nada melhora, professor. Falei, então, você nunca fez uma descompressão? O que é isso? O que é descomprimir? Falei, então, eu explico para a pessoa, antes de você tentar fortalecer algo que está inflamado, algo que está pisoteando seus discos e nervos, você não pode fortalecer algo que está ali, pressionando. Primeiro você tem que relaxar ele para tirar a inflamação, tirar a dor, para depois você fortalecer. E aí foi onde ele melhorou. Ele já tinha três anos que ele foi diagnosticado com hernia de disco e simplesmente o ortopedista passou, falou para ele e fortalecer. E até então, ele vai para a musculação, mas eu falei, professor, tem dias, vinais, semanas, que eu nem saio de casa porque eu não consigo andar. E aí, sem brincadeira, pessoal, como muitos aqui do Começando Zero falam, fez a primeira aula do Começando do Zero, eu falei, falou um palavrão, professor, cara, a minha dor foi embora na primeira aula. Por quê? Porque ele nunca tinha feito um trabalho de descompressão para a coluna dele. Então, a descompressão é o que vai tirar a sua dor. Não, você que está com hernia de disco, não queira tirar a sua dor com fortalecimento. Ah, professor, na quarta aula a dor já foi embora 100%. Posso pular para a décima primeira que já é fortalecimento? Eu falo, não, tem até a décima para você fazer. Ah, mas eu não sinto mais dores. Sim, porque descomprimiu. Cientificamente, até entre a terceira e a quinta aula você consegue descomprimir sua coluna. Só que na minha metodologia, você vai ter que fazer não cinco, vai ter que fazer dez. Porque se cinco você já foi feito uma descompressão, eu quero ter certeza absoluta para continuar fortalecendo e para que você não tenha recaídas. É por isso que são dez aulas de descompressão. Eu quero que você tire todas as hipóteses possíveis se tirou noventa ou noventa, não, não tem que ser noventa e nove por cento da descompressão da sua coluna e do seu disco dos seus nervos. Eu quero cem por cento. Então, na quinta aula cientificamente comprovado, você já tem mais ou menos em algumas pessoas cem por cento. Mas eu quero que você continue até mesmo porque você pode descomprimir sua coluna. Mas o seu nervo ciático estava inflamado, você estava com dor. Dá tempo entre a quinta e a décima de você relaxar cem por cento dos músculos que estão todos atrofiados. Então, não é questão só de descompressão. Sua coluna saiu ali, sua coluna saiu não, afastou ali, fez uma descompressão, não está mais pensando disco nem nervos. Porém, gente, você estava com muitas dores nas pernas. Se você estava com dores nas pernas, os grupos musculares ali, panturrilha, coxa, tudo, glúteos, estavam atrofiados e estão atrofiados. Você só desinflamou porque você fez uma descompressão. Você já quer fortalecer sem ter certeza que seus músculos estão preparados para um fortalecimento? Essa é a diferença da minha metodologia e de outras metodologias. Se você quer tratar comigo, se você quer ser o meu aluno, eu te dou toda a atenção do mundo, é tanto que eu não cobro um centavo a mais além dos cem reais que está na promoção nesse link eu não cobro um centavo pela assessoria, coloco você no grupo da assessoria e vou te acompanhando. Quem está aqui no Começando do Zero, quem está aqui presente nessa live e que já está fazendo Começando do Zero, se ele falar o professor não me responde, ele está mentindo, eu falo na cara duro, está mentindo, porque caiu ali no grupo, opa, já estou respondendo. É uma coisa que ninguém pode falar, tirei uma dúvida, o professor nem me respondeu, está mentindo, eu falo que se você falar, eu fiz e você não respondeu, prove, porque não tem, então eu resolvo o problema de vocês ali, é lógico, se vocês mandaram para mim duas, três horas da manhã, estou dormindo, tem vezes que não, tem vezes que até de madrugada estou respondendo, mas a pessoa manda no meu particular, mas enfim pessoal, você tem que fazer essa descompressão e se preocupar, eu tenho a preocupação de continuar, que você continue da quinta para a décima, para continuar descomprimindo e com a intenção de relaxar coxas principalmente, está tudo atrofiado ali, gente, com mais cinco aulas você vai continuar beneficiando seus discos e principalmente relaxando as fibras musculares que estavam todas atrofiadas, tudo embolotado ali, estava todo torto, então isso vai ajudar mais ainda e não vai fazer com que você caia novamente em recaídas essa é a grande diferença do começando do zero que volta a repetir está na promoção aqui embaixo de 358 e 90 por apenas 100 reais e detalhe pessoal volta a repetir vocês que entraram hoje ainda nesse grupo no começando zero adquiriram vocês viram que já entraram num grupo que já está acabando as vagas estão acabando as vagas então corram alguém fiz uma tomografia com suspeita de área de disco mas não deu nada mas sinto uma dor muito forte na lombar que vai até o calcanhar mas meu corpo está caindo para o lado também achando que também pode escoliose com isso pode estar pressionando o nervo ou periforme muita dor atrás do joelho e pélvica vamos lá tomografia até onde eu sei meu conhecimento de 30 anos ele não vai detectar se você tem ou não uma N de disco é só uma ressonância magnética se tem ou não tem uma N de disco você já está sofrendo os problemas de que no mínimo seja uma lombalgia que é uma inflamação crônica ou seja se você não tem N de disco graças a Deus ótimo mas trata ele como se fosse uma N de disco por que? porque está acontecendo um pinçamento e se está acontecendo um pinçamento do seu nervo ou periforme ah mas os médicos falaram que nem sempre quando está pinçando o nervo ou dor ali no periforme eu tenho N de disco não quer dizer que eu tenho N de disco sim não é não necessariamente você tem N de disco mas 99,9% no mínimo tem um abalamento discal que é uma pré-N de disco você está com um passo N de disco você pode descobrir isso sem fazer exame alguém está aqui como alguém não sei se é homem ou mulher mas enfim independentemente seus pais se você ainda tem ou já teve eles tinham algum problema de disco se você falar minha mãe tinha N de disco meu pai tinha isso tinha aquilo você tem uma pré-disposição a ter no caso seria uma hereditariedade ah mas minha mãe tinha três N de disco fez cirurgia fez isso e aquilo eu ainda não tenho então lute para que você não chegue ao que os seus pais tiveram onde eles chegaram então hoje a N de disco acontece quando por sedentarismo por esforço físico bruto ao longo dos anos você fez treinou você trabalhou pegando peso ou hereditariedade no Começando do Zero tem alunos de 16 anos de idade que nunca entrou numa academia eu falo do exemplo dele aqui lá do Piauí carteiro perdeu o emprego porque não conseguia estava com seis hernias de disco como assim o que você fez não professor nunca entrei numa academia isso aí ele falando na live depois eu fui conversar com ele no particular e aí onde ele falou que a mãe dele é operada o pai também é operado tal tal e aí ele com 16 anos de idade teve a hernia de disco ou seja ele herdou dos pais então ele estava com seis hernias de disco na verdade essas seis hernias de disco eram hernias de disco que ele vai ter que cuidar fez o começo do zero voltou ao trabalho dele graças a Deus aí está tendo vida normal porém com 16 anos de idade eu fui sincero para ele e conversei com ele e falei olha agora você tem que cuidar do seu corpo como nunca você imaginou em cuidar você tem 16 anos você já tem consciência e você tem que saber e aí ele é super atencioso obedece tudo certinho e ele conversa com ele até hoje e ele fala quando vai fazer alguma atividade física posso fazer isso posso fazer aquilo e aí eu vou eu estou orientando ele aos poucos mas a hereditariedade fala muito alto hoje nos índices aí para quem tem a lei de disco tá pessoal escoliose com isso pode estar pressionando o nervo ciático ou periforme muita dor atrás do joelho então é nessa parte tá a escoliose tudo mais dores no joelho quando pressiona o periforme ou um simples nervo ciático ali muitas pessoas que tem a energia de disco principalmente tem esses efeitos colaterais aí a pessoa simplesmente reclama que está com dor no joelho perdão e simplesmente quando faz o programa começando a fazer um trabalho de mobilidade que é descompressão professor a minha dor no joelho foi embora porque que foi embora não a dor no joelho não o problema acabou com o problema do meu joelho ele não tinha problema no joelho os reflexos do nervo ciático causava essa dor no joelho dele e quando ele fez um trabalho de descompressão livrou o disco livrou ali os nervos as dores foram embora tal o nervo ciático foi desinflamando a dor automaticamente o joelho dele parou então não era problema de anterior cruzado de menisco não era um reflexo que o nervo ciático causou no seu joelho então você que tem nervo ciático inflamado tem que estar cuidando bem desses pequenos detalhes é por isso o Começando do Zero ele faz esse trabalho minucioso você fazendo trabalho de mobilidade com uma perna para depois a outra porque isso é fato que vai acontecer você vai sentir dores em uma perna é raro quando você sente dores nas duas pernas agora estou mancando está descompensado o meu quadril então tudo isso começando do Zero pessoal pessoal deixa o like que ajuda muito nas lives também deixem suas dúvidas aqui João Vitor valeu imagina garoto tem mais para concurso público de polícia você acha que a hélnia pode ser um impeditivo nas etapas de exame médico TAF curso de formação não até mesmo que muitos que estão no programa Começando do Zero são policiais já já são policiais tiveram dores na hélnia de disco e pessoas que estavam para fazer o concurso e passou tá eu teve a maioria teve uma vez que eu reuni quatro que iam fazer o TAF tá e reuni os quatro em uma reunião só ali no Zoom tá com uma forma de assessoria para eles e falei uma coisa que eles falaram caramba professor o senhor vou falar o que eu falei para eles para eles terem falado isso professor o senhor mora no meu coração e vai morar para o resto da minha vida tá até mesmo depois que ele passou sabe por quê porque essa informação eu nunca teria na minha vida qual foi a informação que eu passei para ele se você tem hélnia de disco tá acredito que você tem hélnia de disco e vai fazer o TAF por isso que você está perguntando você vai treinar você vai fortalecer tudo certinho bonitinho o que que você vai fazer isso eu vou falar ao vivo mesmo o que que você vai fazer por mais que você não tenha dores tá no dia do TAF você tem que tomar um anti-inflamatório caramba professor você está pedindo para ele tomar remédio sem sentir dores quando vai fazer eu não estou não sou ninguém para receitar um anti-inflamatório para você se seu médico já passou um anti-inflamatório você sabe qual é um anti-inflamatório mas todos os atletas tomam nossa professor você está generalizando no UFC né porrada pancadaria foi proibido o paracetamol que é o tandirá que é o sei lá por que porque eles tomavam e diminuía o impacto na quando ele levava soco na cara foi proibido no UFC quando um atleta vai competir ali já tem esteroides anabolizantes e principalmente analgésicos por que a sua prova não é coisa de Deus TAF não é coisa de Deus é anti-anatômico é totalmente é um sofrimento pro corpo tá e isso a gente combate com dessa forma as pessoas tomam um anti-inflamatório antes e vai fazer a a a prova mas você pode fortalecer muito bem antes e analisar esse caso aí tá se sentir depois da prova você vai ter que tratar tá não necessariamente a forma convencional mas com remédios é bom você ter um acompanhamento principalmente de um de um ano de um nutricionista não de um na parte desportivo tá ou nutricionista do esporte ou um como posso dizer depois eu vejo com você manda mensagem lá que eu vou te orientar direitinho mas você vai passar na prova assim sem se prejudicar sem prejudicar a sua hernia de disco tá vamos que vamos Mônica tenho neuropatia na perna direita por conta de uma hernia de disco na lombar e por isso comprime meus nervos causando dor faça o programa começando do zero e as dez primeiras aulas você venha falar comigo novamente pra saber se você vai falar essas mesmas palavras tá são dez aulas de descompressão justamente pra fazer isso não queira fortalecer se você hoje falar pra mim professor mas eu já faço musculação já faço isso já faço aquilo eu posso continuar eu vou falar não ah professor então eu não vou querer entrar legal porque eu sei que você necessita de uma descompressão se você for fazer um fortalecimento você vai pressionar vai continuar com essa mesma dorzinha aí tá bom então conversa comigo o programa conversão do zero tá aqui tá gente além dos são só cem reais entrou nesse grupo aqui fez o pix pra mim me enviou comprovante eu vou cadastrar você vou te enviar um link com as 30 aulas no seu WhatsApp pessoal clicou no link baixou as aulas ali você vai fazer uma aula por dia sobre minhas orientações por que sobre minhas orientações porque eu vou estar em contato com você eu mesmo vou mandar as aulas pra você tá e vou te colocar no grupo pra dar uma assessoria e aí a gente vai fazendo isso certinho aí tá bom e vamos que vamos Luiz o professor muito sempre responde e ajuda o professor pelo grupo do WhatsApp acompanho pelo grupo e ele sempre nos apoia e dá suporte lá valeu meu garoto grande Luiz vamos que vamos grande abraço Antônio gratidão professor estou na 13ª aula do começo do zero só tenho que te agradecer minhas dores nas pernas glúteos e panturrilhas foram embora como que vamos e estamos apenas no início está na 13ª aula tem muita coisa pela frente ainda e só temos aí a intensificar esse fortalecimento aí e show dores um grande abraço Mr. Antônio Jarbas minha dor é localizada do lado esquerdo quadrado lombar e radia para o glúteo esquerdo gerando uma queimação tem um encurtamento no reto femoral e no pessoas encurtando o que posso fazer para melhorar o seu caso principalmente Jarbas começando do zero o começando do zero como eu falei na live como você está com um encurtamento no lado esquerdo que é o que eu falei também é difícil ser no lado direito mas o lado esquerdo você tem que fazer um trabalho de mobilidade desde que você obedeça a ordem biomecânica você tem que fazer uma perna para depois a outra se você fizer um trabalho de mobilidade alongamento fortalecimento nas duas pernas ao mesmo tempo sem ter a preocupação de trabalhar um lado para depois o outro você nunca vai melhorar você sempre vai continuar com essa mesma dor vou fazer fisioterapia fiz fisioterapia fiz um fortalecimento e ele tratou as duas pernas ao mesmo tempo a dor foi embora temporariamente depois voltou em dobro porque ele não teve a preocupação de trabalhar a particularidade de um por um uma perna para depois a outra depois as duas então você tem que fazer além do trabalho de mobilidade o fortalecimento unilateral são movimentos unilaterais vocês que estão no programa começando do zero e estão sentindo dor em uma das pernas desde o começando do zero para vocês terem ideia desde o começando do zero que vai descompressão fortalecimento sempre tenha preocupação tenha a preocupação de fazer unilateral que é o que tem nas aulas quando você se recuperar 100% caramba agora eu vou para a academia treinar quer treinar fique duas semanas fazendo movimentos unilaterais caramba professor mas você não falou que fortaleceu a dor foi embora por que eu tenho que fazer um fortalecimento unilateral por duas semanas mais ou menos por que porque quando você fortalece você fortaleceu unilateralmente fortaleceu as duas quando você vai entrar em outra atividade o seu corpo tem que entrar em sintonia com você se você colocar os pés vão lá no leg press empurrar com as duas pernas simplesmente você vai ter um desconforto na parte que estava ruim que era o lado esquerdo então até na musculação você tem que iniciar unilateralmente para depois da segunda semana até os dois pés não vai fazer pesado lá como vocês quiserem mas tem que ser adaptado desde as primeiras aulas Edna logo logo eu vou fazer o pix preciso muito eu sou a Edna eu sou o formigamento e queimação na perna vamos lá Edna você vai ser uma honra te ajudando você está falando do formigamento e queimação na perna o formigamento já me lembra quando eu enviar o link com as 30 aulas para você você já me falou uma coisa que você teria que falar também principalmente na assessoria por exemplo vou mandar as 30 aulas para você você vai fazer sobre minhas orientações que eu vou falar com você já já e aí o que acontece como você já falou que você tem formigamento eu já vou passar além dessas 30 aulas uma outra aula que é para você fazer uma massagem com uma bolinha de tênis senão já se prepara começando zero não precisa de acessório nenhum mas algumas outras aulas para formigamento você tem que pisar uma bolinha de tênis para massagear a sola do pé quando o nervo ciático está inflamado a anatomia do nosso pé ela é assim o chão está aqui e está aqui porque está formigando o pé porque além do nervo ciático acabar lá no pé dedão principalmente a sola do pé como ele nunca vai em contato com o solo com o chão por mais que você coloque o tênis, chinelo vai ficar formigando aqui são terminações nervosas que temos no pé como ele nunca está em contato com o chão é por isso que dá o formigamento então você que tem ele disse que está muito tempo com o pé na pendurada está muito tempo sentado com o pé no chão vai dar esse formigamento? vai mas é por falta de estímulo na parte de baixo do pé e você só sente isso quando? quando o seu nervo ciático está revoltadíssimo é por isso que nós temos ele disse que sentimos a Kelly Rodrigues boa noite a Mônica a neuropatia dá formigamento câimbras e queimação também exatamente tá? então é para isso que você tem que cercar por todos os lados o programa o programa começando zero vem com essas dez primeiras aulas já para solucionar isso logo de cara quando você vai fazer um fortalecimento você já tem que estar sem isso daí então é mais do que normal a pessoa falar pô esse professor na primeira aula na quarta aula na quinta aula a dor foi embora não tem mais nada já posso pular para o fortalecimento eu falo não continua tenha calma e vá fazendo passo a passo esse processo que você não vai ter mais esse problema voltando tá gente? pessoal deixa o like que ajuda muito nas lives deixem aqui suas dudas e vamos que vamos alguém o médico que pediu a tomografia agora pediu para fazer um exame de eletroneuromiografia dos membros inferiores é complicado né eu estou falando isso pessoal porque assim eu tenho alunos que por muitos anos eu falo caramba professor mas eu não tenho energia de disco morro de dores mas o médico fez uma tomografia o médico fez isso o médico fez aquilo fez exame e tal ele fez ressonância não não pediu ressonância coisa de meses né eu falei cara sabe uma coisa manda esse seu médico é procurar uma outra atividade né mas manda esse médico para o beleléu procura uma outra orientação médica e pergunta para esse outro médico se ele não pode fazer uma ressonância magnética porque tem dois anos que você reclama que tem dores mas que não é hernia de disco mas também não fez uma ressonância só trocou de ortopedista passaram ressonância caramba você tem quatro hernia de disco então gente é complicado pergunta para ele eu não vou falar olha ele está errado não porque eu não sou médico mas pergunta para ele doutor uma ressonância magnética não seria bom para mim qual a diferença de uma ressonância magnética para um eletromólogo pergunta para ele porque é o que ele tem que passar querendo ou não ele tem que fazer uma ressonância magnética e bater o martelo você tem isso ou não tem isso tá se é pelo convênio está explicado se é pelo convênio se o médico ele vai te enrolar até o ano 3050 por quê? porque para o convênio sai caro passar uma uma ressonância magnética então eles ficam enrolando tomografia eletromólogo gente é complicado mas vamos que vamos gente é isso aí então pessoal me segue lá no Instagram também depois tá arroba quero treinar deixa o like nessa live amanhã volto com mais lives principalmente vocês que tem aí era de disco pode ser boa noite Raquel grande abraço principalmente vocês que tem a linha de disco e não sabe aí os movimentos que vocês que estão te prejudicando no dia a dia além do programa começando do zero vocês terão aí algumas dicas maravilhosas que vocês estão cometendo besteiras em casa nos afazeres de casa na forma que você levanta do sofá na forma que você levanta da cama Edna é professor deixa eu te perguntar esse formigamento que pega a perna inteira ela cura outra coisa eu não posso fazer ressonância porque tenho três parafusos na perna esquerda vamos poupar o formigamento sim ele vai curar sim esse formigamento é um reflexo de um pinçamento do nervo ciático ou de um disco ah mas não está mais pressionando mas os reflexos ficam ali por um tempinho é muito raro ele ficar além depois de você descomprimir vou dar um exemplo básico meu eu há 13 anos atrás quando estava na crise ciática e depois de um acidente aconteceu comigo eu recuperei minha l disco tá não estava mais pensando o nervo nem nada e coisa de coisa de 15 20 dias depois estava sem dor mas o que acontece dois anos depois que eu estava sem dor sem dores nenhuma nenhuma que foi minha perna esquerda também que a perna esquerda formigando um monte de coisa dormente e simplesmente dois anos depois eu estava andando na praia descalço e simplesmente eu percebi que eu estava assim né estava andando e estava assim tipo parecendo um relógio de cuco 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 eu falei caramba eu não sinto dores será que meu quadril está descompensado eu só fui perceber será que eu estou descendo está um desnível na calçada não a calçada era retinha tá e aí eu percebi que falei caramba eu comecei a olhar para o meu pé eu percebi que o formigamento continuava no meu dedão sabe do meio para a ponta do meu dedão eu não sentia o dedão e isso já estava há anos tá e aí parecia podia bater o martelo que eu não sentia e aí estava formigando o que eu fiz voltei aos movimentos que tem no começando do zero que é fazer movimentos das falanges dos dedos do pé tá então no começando do zero você vai ter muito isso por isso que formigamento para rápido tá então assim eu senti dois anos depois mas eu percebi que aquele dedão nunca mais foi o mesmo mas também nem passou pela minha cabeça que poderia estar dormente né gente então é e aí simplesmente faz o movimento voltou o normal tá então o formigamento é mais do que o normal ele tem que sair tá ele vai sair ele tem que sair mas não se preocupa não e a outra é ah não pode fazer isso antes por causa da parafusar tá explicado nesse caso não pode mesmo tá mas é isso aí vamos que vamos boa noite bom te ver Maria de Fátima grande abraço bom te ver também é Raquel Torres me inscrevi gosto da de sua explicação brigadão pois é segue lá no Instagram e segue aqui no YouTube também tá pessoal rumo a um milhão de seguidores já estamos aí passamos de meio milhão já graças a todos vocês e vamos que vamos curte lá os vídeos que tá hoje eu postei um vídeo de pra quem quer RGC costas e bíceps pra quem tem N de disco por que treino de costas e bíceps pra quem tem N de disco pra vocês que já se curaram da N de disco e agora estão procurando exercícios em casa tá aí ah mas poxa mas isso aí eu encontro em qualquer lugar encontra se você procurar muito 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 na internet você vai encontrar um treino de musculação adaptado pra quem tem N de disco o canal quero treinar pode ter certeza que é o único que se preocupa diariamente com vocês que tem a patologia N de disco pode procurar se você procurar exercícios em outros canais você vai encontrar um que o cara postou há 10 anos atrás um vídeo pra quem tem N de disco de exercícios e aí 10 anos depois ele não postou mais nada porque achou postar lá mas o canal quero treinar tá ali se preocupando pra você que tem N de disco então mais do que nunca me sigam aqui no youtube e sigam lá no instagram também que é arroba quero treinar e vocês que tem N de disco volto a repetir o programa começando do zero específico pra quem tem N de disco são 30 aulas específicas pra você que tem a N tem negociagem inflamada tá com dores façam posso treinar mesmo com dores pode porque as 10 primeiras aulas é justamente pra você que tá com dor pra você tirar essa inflamação através de um trabalho de mobilidade então seja meu aluno nesse link que eu deixei aqui embaixo tá por 100 reais essas aulas são por 358 e 90 porém nessa live nesse link que eu deixei aqui com vagas limitadas está por apenas 100 reais entra nesse link aqui caindo lá você faz o pix de 100 reais envia o comprovante eu vou te cadastrar eu pessoalmente vou te cadastrar enviar as aulas no seu whatsapp pessoal e vou colocar você pra uma assessoria para que eu possa te acompanhar e sem cobrar absolutamente gente mais nada deixa o like e até amanhã gente amanhã às 19h estaria aqui mais uma vez passando algumas dicas aí pra vocês que tem anegisco e detalhe amanhã eu tô pensando aqui fazer uma aula ao vivo pra que vocês possam fazer juntos aí comigo também pra você tirar a dor rápido e momentâneo da sua lombar principalmente e da cervical vou passar um pra lombar e outro pra cervical pra vocês que tem problema de pescoço também tá bom então um abraço até amanhã gente tchau tchau